E fala galera, tudo beleza com vocês? Fala galera, quem tá falando aqui é o Coan Fala galera, hoje quem tá falando aqui é o Gabriel E hoje eu vou tá com o segundo episódio da nossa série Game Dev Tycoon No último episódio nós criamos um jogo e nós ficamos famosos Galera, espera só um minutinho, eu já volto, tá? Então, galera, nós voltamos do corte E hoje nós vamos falar da franquia Pokémon Fala galera, sua amiga em Pock é o Michael Oh my God Fala galera, sua mãe dá uma piadinha, tá? Então, vamos falar primeiro do Pokémon Azul Primeiro, Calma, vamos falar do Pokémon Azul O que você acha? O que você achou do Pokémon Azul? Tá na hora Fala a verdade, nunca joguei, né? Então O Pokémon Azul Alô, tá aí? Ô galera, eu vou aqui instalar aqui o Pokémon Azul e depois eu falo o que eu achei pra vocês, tá? Então, já volto Já volto Então, galera, eu voltei do corte Como vocês estão vendo, eu já liberei o TES na nossa empresa Só que eu não tô usando ele, eu só tô usando TC Põe uma garba Galera, vou falar uma coisa que a gente não vai mais fazer, tá? Pra quem quiser Que a gente faça desde o início A gente irá fazer, né Gabriel? Então, galera Então, vamos falar do Pokémon FireRed, então Galera, eu sinceramente Eu acho até legalzinho o Pokémon FireRed, mas não achei tipo Ai, nossa, como sou fã dele Porque, galera, não é tipo Aquela coisa, né? Vocês É, eu achei muito horrível a parte do Pokémon FireRed, Calma Que você tem que Na cidade de Veridiana Você tem que ir lá Na loja de comprar itens Pra você pegar um pacote Pra entregar pro professor Carvalho Eu acho muito ridículo Amei, mano Amei 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 Ah, e outra coisa que eu acho muito bizarra É como que sua mãe Vai curar seus Pokémon Isso tem Em todo lugar erro Como que sua mãe vai curar seus Pokémon Só não tem um Realer Então Eu acho muito ridículo O certo era vir com todas as Pokébolas Cinco Pokébolas Um Pokédex E mais um Inicial, mano Aham E cara, sim Então Ah, e outra coisa que é um erro Que você É Tem que ficar muito Vou dizer assim É Muito Tem que ficar muito atento Esse é o problema Então, mano E ainda tem aqueles Erros dos lendários Que eles tem o HP baixo Os lendários Aí sem querer Eles mata eles, mano Dá raiva Quando é isso, mano É, mano Isso é Por certo Eles ainda tem que falar Pra gente salvar Então, mano Não adianta ter um PC foda Se você vai demorar mil anos Pra você jogar o jogo Né? Né Que vai adiantar isso Então Se demorar mil anos Vai comer toda a memória Do seu PC Igual ao meu PC Eu tenho três pentes De memória Ele tem bastante memória Só que Cada mês Eu tenho um pente Pra ele pegar Bastante memória Tá aí, calma Aham Vou falar do Pokémon NoRound agora Ah, então galera Ajude a nossa amiga Aqui, Gabriel Ele está com dificuldade Pra passar É A A Cidade de Slepport Então Não sei se soube Algum Passo da cidade Por favor Deixem aí nos comentários Tá? Então Galera Vocês Estão vendo Que eu estou Calvão aqui Pela primeira vez Falou Aí pro vídeo Bora galera Suave Vamos Agora Você vai gravar Junto galera O canal É de nós dois O canal Então Eu acho que Vai ter uma expectativa Melhor Se o canal For de dois É de vocês né Aham Porque galera Se vocês quiserem Que eu fique Aqui ainda É só Vocês dizerem No comentário Vocês gostam Da minha presença Aqui nesse jogo Então Por favor Galera Deixem nos comentários Tá? Então Vamos falar do Pokémon É de novo É de novo É de novo Vamos ver Eu já estou cansado Vai Galera É muito legal Gramar com vocês Tá? Então Tipo assim Aham 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 Não fala isso no vídeo Se tu assinou A gente vai perdendo Os inscritos Filhos da mãe Tá? Então Tô desculpando Tá? Um pão Ô mano Caralho Ai Vou falar do Pokémon Noiroud Eu achei muito bom Os iniciais Quanto tu acha Que né? Aham Outro galerismo Iniciais É um muito bom Seus Peekle É verdade Outro inicial O jogo é baseado Nas mega evoluções Né? O certo Era ter O Alpha Sapphire Pra gente Tem o Sapphire Mas tem É o Alpha Sapphire Vou tá deixando O link Aqui embaixo Na descrição Kawan É então galera O download do mega É o Merold Que do mega Merold Você pode fazer Mega Evolução O que é o Pão? O mano Eu achei muito bom A movimentação Do Kyogre É que já é Geração diferente Mano Só que Dá raiva Quando você não conhece Os Pokémon Aí sim É tipo Qual vai ser a graça Então Não tem motivo Você Capturar um monte Pokémon Se não vai servir Pra nada O certo é O certo é Capturar Pokémon inútil E só usa E só usa Toome Então Galera As termos que eu não preciso Eu venho Então eu aconselho A você fazer isso Né Gabriel Ah então Eu uso muito Fly Uso muito Fly E o surf Galera O que eu mais uso É o mergulhar Que eu já liberei Né Então galera Eu estou aqui Eu vou achando Um novo Pokémon Que é o Gold Pokémon Gold Version Eu não sei Que Pokémon É esse Ah é o Rol Rol Que está na capa É verdade Mano Aham Tem Rol Rol Mano É do Sim da Quil Galera Depois Sim Não do link Do download Aham Se você por aí É Pokémon Black O negócio vai aparecer Vai ter uma coisa De um Rol Rol Então Mano Galera Outro Erro Era só falar Assim Suponho Que vou Dar um exemplo Suponho Pokémon Alguma coisa Alguma coisa Não vai Vai aparecer Um monte De Pokémon É Terra Porque você não sabe Qual que é Carro Inscritos Eu vou te dar Uma dica Não use Com Max Repel Em caverna Que Max Repel Não funciona Em caverna Use o Repel Normal É verdade É verdade Ô mano A Master Ball Custa Sete mil Ela tinha que Custar Vinte mil É que É por causa É por causa É por causa Que eu usava Hack Tem um hack Que dá Mostra Bola Se fudeu Se fudeu Caraca Tá tudo Inscritos Inscritos Vambora Olha Não reclama Comigo Também Galera Que eu não Calão Também É que o canal É de nós dois Galera Peraí Eu não assinei o contrato Tchau Não assinei o contrato Médio Nem tem contrato Então É o contrato No game Deve estar É o contrato Na imaginação Então Mano Vão lá Vou lá Deixa Mano O Pokémon Gold Verso Tem a nota 6 5 5 E 6 A nota Do Pokémon Gold Verso Ah Não dá Pra ativar Ele Ô mano Eu acho Que tem como Ativar O Pokémon Dimond Tem como Eu sei Que você tem Que instalar Um programa Pra extrair Mano Qual Como que ele chama Eu acho que vai Alguma coisa Lá Ô galera Se quiserem Que a gente Faça Um vídeo De Naruto Ai caramba Se quiserem Que a gente Faça Um vídeo De Naruto Eu só Se deixarei Nos comentários Né Gabriel Então Pra quem quiser Adicionar O Pokémon E eu No Facebook Tá deixando Link Na descrição Que pensou Que pensou Que tivesse gravando Então mano Deixa eu ver Deze minutos De gravação Jaca Juan Conta Agora Eu tô aqui Com o meu Solana E o Gabriel Sendo que Recife Na mãe Está Né E a gente Está longe Um do outro Né Gabriel É que eu Estou gravando Um jogo No computador E eu Estou falando Com você Mano Ao mesmo tempo Nossa Mano Eu não sabia É mesmo Você está falando Né Eu sou tão sabe Quanto Dez Dez É vinte Galera Quem que eu Ponho Uma música Para animar Aqui Pode Pode Pô Ô Calma Põe a música Abaixo Senão Estraga o vídeo Mano Vai ficar Meu cocô Ninguém Vai ouvir A voz Mano A mentira Caiu a ligação Galera Eu vou dar um corte Voltei a gravar E aí galera Qual vocês Preferem Gabriel Qual você Prefere O rap Do saco Pequeno Do ovo Do pain Ou do madara Madara Mano Eu curto Do madara 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 O Tio Hó Uma Pura Música Bem Baixinho Isso não Vai estragar O nosso Vídeo De hoje Né Vai ficar Ai 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 Nós não Temos Inscritos Mano Tipo Assim Número De inscrito É Tipo Assim Vê lá Nosso Perfil Do Youtube Número De inscrito Zero Né Então 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 Mano Tá ouvindo Gabriel Tô E é Isso Galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Eu não sei Vou tá deixando o link do Facebook do Cauã na descrição Peraí Vou dar um corte Então galera Voltei Vou tá deixando Vou tá deixando Galera Pra quem quiser Descannar o Gara Ou Madara No Facebook Ele vai tá deixando o link Então Vou tá deixando A rede social do Cauã na descrição Vou tá deixando E as minhas redes sociais Na descrição Também Então galera A gente vai fazer aqui uma conta Não estraga aí Depois a gente fala pra vocês Como vai ser a nossa conta Tá Então Nossa É só a parte da vocês Poderem seguir a gente Tá Então Eu fui Tchau 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 galera